Enquanto todos estão em casa, protegidos, eles estão aqui, na linha de frente, lutando por todos nós. Legenda Adriana Zanotto Profissionais corajosos que deixam a família em casa para cuidar da sua. Médicos, enfermeiros, técnicos, profissionais da limpeza e tantos outros que arriscam as próprias vidas para o bem-estar de outros. Guerreiros que merecem respeito e admiração, merecem cuidado e todo o nosso apoio. Música Eles estão nesta luta por nós. Vamos ficar em casa por eles? Essa é uma homenagem da Prefeitura de Itaboraí a todos os profissionais da saúde. Música 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 Música